Festival Terra do Rap, certo? Rir mais, sujar demais, talvez até te sofreenda Olha, eu te amei demais, mas minha vida é o rap, entenda Não é sobre nós dois, tô na corrida do pódio Antes não era ninguém, hoje eles querem ser meus sócios Há uma bagunça da comodidade Eu vou correr o mundo todo e não me prender a cidade, baby Virou inferno, virou fama De quebra com estresse até que eu ganho grana Amor, minha rima é o cast, mas tu nem diz que me ama Tempestade em copo d'água e a globo perde pro seu drama Amor, minha vida é flash, quer vir sorrir pra câmera Amor, minha rima é cast, mas tu nem diz que me ama Vejo que não entende que é tudo por nós dois Deixa essa briga boba pra depois Nos magoar não vai valer a pena Hoje eu quero você, luz de vela Nos dois pega fogo, baby, gosto que tu chapa Vê o mundo inteiro, mas dormi lá em casa Tô sempre na rua, baby, quase nunca em casa Te prometo amor e posso te dar asas Nos dois pega fogo, baby, gosto que tu chapa Vê o mundo inteiro, mas dormi lá em casa Tô sempre na rua, baby, quase nunca em casa Te prometo amor e posso te dar asas Maquiagem Salve, Malpite Tentaculum Records Pro coração de vocês, bem de levinha Malpite Salve, Casoma BDZ Estúdio Salve pra Soudi Bom, rapaziada Eu sou Lizzie MC Sou da Zona Norte Mais precisamente ali da Penha Tenho 22 anos atualmente Muito agradecida de estar aqui hoje com vocês Espero que vocês curtam o meu repertório E vamos pra mais uma, minha parceira O nome dessa é Diamante Negro Espero que vocês entendam Todos somos e temos produtos a vender Mas saibam direitinho o seu valor Tá certo? Ó Malvite Uh, ainda sem pôr machada na lama Uh, lapidada com o tempo até o sangue me banha Uh, de quase todo preto eu quem sou o drama, porra Uh, quer amor me banhar no anel dessa dama Dessa dama As suas lojas me vendem Sei que meu brilho te ganha Mas olha o amor nesse loot Que eu fui tirado da lama Um toque quase inocente Eu sou corte na garganta Tu olha pra mim e se rende Uma grama de muito da planta A sua vida num flash Solitário no seu dedo Juro que até me incomorro Sou tudo que você tem de certo Quando acordar me venda Solidão é medo, baby, não se prenda Quando acordar me venda Solidão é medo, baby, não se prenda Não se prenda Não se prenda Ainda Juro tô incrível, quase que letal Tipo seu governo com esparafal Avisei vocês que eu sou infernal Seu problema é cópia, cês são tudo igual Ouro que a favela merece Cravejado nas correntes Pouco diamante e raça As quartas eu uso brada Refletindo mais que o Kada Kenny Hoje eu fiz blackout, cês na troca treme Refletindo mais que o Kada Kenny Hoje eu fiz blackout, cês na troca treme Cês na troca treme, porra É o Kraken Ainda sem forma, machada na lama Lapidada com o tempo até o sangue me banha De quase todo preto eu quem sou o drama, porra Ainda Que amor me ponha no anel dessa dama Dessa dama O nome dessa é Diamante Negro Muito obrigada Um salve tentáculo recorde de minha casa Malbite Vamos pra próxima Cadê? Cadê? Eu sou sempre Essa daqui vocês já sabem, né? É o sinal de que nós estamos em outro patamar Ó Uh, uh Uh, uh Gadão Gadão, uh Diz NBC É o Kraken Uh Trap house, nigga Porra, lista ao bala Do estado inimiga Aquele flow na valha De onde eu vi x9 Vai tudo pra vala Novela das nove Não te mostra nada Melasém se envolve Cresce na maldade Vem trazer no esporte Granada Mar 9 Vira Robin Hood Dessa área rude Primeira pose ilude Já levou você Mulher de patrão Malatinho na mão É o tipo de Barbie Que algo mais quer ser Puta, eu sou revolta Tipo a da chibata E o meu preto sangue África bambata Eu sou muito problema Presta sua caixa Em outro patamar Ninguém me rebaixa Tô falando, amigo Uh, uh Eu gosto de grana Não ligo pra fama Não sou tuas bi No meu bolso a grama Me paga bacana Se quer consumir Eu faço negócio Invisto pesado Ninguém tem que falar de mim Ninguém tem que falar de mim Eu gosto de grana Não ligo pra fama Não sou tuas bi No meu bolso a grama Me paga bacana Se quer consumir ainda Eu faço negócio Invisto pesado Ninguém tem que falar de mim Ninguém tem que falar de mim Caos impacta Cidade fria E o caos que alimenta Te observa todo dia Tu nem sabe No caixão da manhã Tome menos agonia E talvez isso resolva Sua ansiedade Negros na mira do revólver Outra noite que chove Pra lavar o sangue do pobre Sempre no chão Nós tudo na mira da chapa Toda tráfica tão intensa Batendo alguns irmãos Alvos pela função Advogada do diabo Na tua casa Causa ganha Causa ganha E não vai ser por meros E não vai ser por orgulho Que eu não levo essa barganha Porra Ainda Carna preta vale pouco Na superfatura e lança Lança Escondendo sofrimento Baforando black lance Eu gosto de grana Não ligo pra fama Não sou tuas bi No meu bolso a grama Me paga bacana Se quer consumir Eu faço negócio Invisto pesado Ninguém tem que falar de mim Ninguém tem que falar de tu Eu gosto de grana Não ligo pra fama Não sou tuas bi No meu bolso a grama Me paga bacana Se quer consumir Eu faço negócio Invisto pesado Ninguém tem que falar de mim Ninguém tem que falar de tu Caralho Paguei suas contas Cuidei das suas vidas Ninguém tem que falar de você Tá certo rapaziada Faça seu próprio corre Ajude no corre de quem você puder Mas nunca desmereça E nunca dispaça do corre de alguém Tamo junto Veloz Veloz Malmitis Como sempre Sabe em casama Beijo parceira Tudo aqui começa num bom samba Um abraço, um beijo e outra perna Bambu O corte que te mata na garganta Agora eu sou de peixe Vê se entende o grama Eu só queria perguntar a cana Nós minha grana pagaída pra Copacabana Ai quem me dera vida no fim de semana Parar em qualquer lugar sem me preocupar com grana Salve LC Nós faz acontecer na raça e ganha Algumas rebordoses Várias outras doses Pede pra eu rimar Viramos a virose Linhas da Batac Na esquina passa crack Eu só visto a North E de presente Nike Tudo aqui acaba num bom baile Zero quinte e um Zero nesse style Manda o beat explode tudo igual a escale Afundando embarcação Os cara gritam é o crack E eu uso a de time Aquela cana é o traje Eu traje Passo crime no jornal e tu nem viu Seu alvoz de farda Sufocar o Brasil Filha porra acorda agora e seja mais gentil Meu pai sempre reclama que as linhas fuzil Muito foco e grana pouca Rap verde bem por isso que eu saí da boca Ninguém segura minhas ideias tão soltas Sabe que é de branco eu quero mais que ele se for É foda Olha não me liga pra contar fofoca Eu sempre falo pra vocês que é pra pagar meus dólar Juro pra vocês não vou cair pra indola Mas se fosse por vocês eu nem teria escolha Veloz, veloz No momento esse é meu auge Veloz, veloz Eu quem faço a melhor fase Veloz, veloz No momento esse é meu auge Veloz, veloz Eu quem faço a melhor fase Façam a sua melhor fase O dono do seu destino é só você mesmo E sejam velozes Veloz, veloz Ainda até o fim Queria agradecer a vocês pelo espaço Reencontrar todo mundo Tá de volta aos palcos É muito, muito divino Queria só agradecer pra vocês mais uma vez E é isso rapaziada Tamo juntão Chama a nós todos os anos que nós vai vir com a mão Quebrando tudo novamente Vejam rapaziada Brasil Pátria amada, mãe gentil De janeiro a janeiro Vivemos em meio a sujeira Que é jogada pra debaixo do tapete vermelho Que cidade maravilhosa E aqui tem de tudo Projeto de expansão De ampliação Mesmo que essa evolução Seja na base da revolta Da repressão Da remoção Nessa reforma urbana Quem ganha é o coronelismo E quem perde é o cidadão Ou quem perde é o favelado O pobre, o abandonado E por que não falar do preto Que até hoje Da mesma forma ainda é representado Estereótipo de preto É favelado, marginal Só lembram da favela quando é carnaval Aí é legal, né? É pão, circo e bilhete único pro povo Samba no pé Mulata, sorriso A mesma narrativa Ano a ano Tudo de novo Que agonia O nosso direito de ir e vir É limitado E quando ser a mulher Então é que é tudo Cada vez mais controlado Nessa batalha travada Eu não mereço ser estuprada Seja eu homem, mulher ou os dois De roupa curta ou de roupa longa Não tem caô, não Racismo, fascismo e machismo É o que ainda acompanha Essa maldita representação O preto que eu quero ser Não é o que eu vejo na TV Remédio pra favela Não é o PP O que eu quero é mais respeito Dignidade, democracia Menos falácia Burocracia e meritocracia E se é pra falar Eu não me encalo Não vem cantar de galo Que eu Não me envergonho do meu texto Eu sou preta Da periferia E falo mesmo Porque aqui o papo é reto E o cabelo é crespo Ou seja, eu acho que eu não me envergonho do meu texto Obrigado.